Ei, já trouxe tua mala, olha. Vai que embora. Quero mais tu aqui não. Eu ir embora, olha a coisa que eu não vou. Perder o seu tempo em arrumar a mala. É claro que você tem que ir embora. Você vai embora dessa casa porque o nosso casamento acabou, entendeu? Você vive a minhas custas e eu não aguento mais isso. Minha filha, casou comigo porque quis. Agora aguente. Enquanto vida tiver, eu vou estar ao seu lado. Não vou embora nunca. Não separe da minha esposa. Aguente. Ah, então quer dizer que eu vou ter que aguentar esse traço na minha vida, hein? Esse encosto na minha vida, é? Dentro de casa, em cima do sofá, com a cara pra cima, de perna cruzada, não faz merda nenhuma. Olha o dedinho, ó, que eu vou aguentar. Você vai sair dessa casa hoje. Gê, você quer saber de uma coisa? Antes que eu me estresse, olha, tá vendo essa mala aqui, ó? Pega essa mala, leva, desmonta toda, bota minha roupa todinha dentro do guarda-roupa, dobradinha. E se você não fizer isso, Gê, em cinco minutos, vai apanhar, hein? Eu não sou obrigada a viver com você. Eu não quero mais você na minha vida. Eu não quero mais você na minha casa. Sai daqui. Eu quero que você saia daqui. Eu não vou sair. Eu não vou sair e você não vai botar homem nenhum aqui dentro de casa, porque senão eu te ma... Você tá ouvindo o que eu tô falando? Ah, me solta! Você tá ouvindo, tá? Hã? Hã? Sai da minha casa. Sai agora da minha casa. Vai embora da minha vida, pelo amor de Deus. Daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Olha, aqui é tudo meu, inclusive você. Vem me tirar daqui que eu quero ver. Eu vou mostrar pra você que tem quem te tira de dentro dessa casa. Você vai ver. Meu Deus do céu, como pode uma coisa dessa? Que esse homem não vai me deixar em paz. Não faz nada dentro dessa casa. Viva a minhas custas. Ainda que eu viva com ele, contra a minha vontade. Eu não quero mais viver com esse bendito, meu. O que é que eu faço, pelo amor de Deus, desse homem me deixar em paz? Ainda me bate, me agride. Só tem um jeito, viu? Eu vou entregar esse homem pra polícia. Vou. Eu quero ver. Se ele não sai dessa casa por bem, ele vai sair por mal. Alô? É da polícia? Tá. Tá bom. É nesse endereço que eu passei. Eu vou aguardar. Obrigada. Pronto. Quero ver agora se ele não vai sair daqui. Ainda quero ver se ele vai continuar aqui. Se ela estiver achando que me mete medo, tá enganada. Sirene de polícia? Será que ela chamou? Ela chamou, foi a polícia. Vocês estão vendo aí, minha gente? Chame a polícia pro inferno. Ele, quando ouviu a sirene, já saiu correndo. Isso é homem, um traste desse? Isso é muito fraco. Só tem coragem de bater em mulher. Mas quando é pra enfrentar um homem assim, do tamanho dele, ele tem coragem não. Só que a polícia tá chegando aí. E hoje, eles vão pegá-lo. Vocês vão ver. O que vocês acharam? Comentem aí.